Você tem palmeira sica na sua casa ou você atende clientes que tem palmeira sica, as folhas estão amarelando? Então vem comigo que eu vou te mostrar as três possíveis causas disso, tá bom? A primeira delas é a comum, é a natural. As folhas de baixo vão secar para poder brotar novas folhas do centro, igual tá aqui, olha lá. Mostra para o baixo aí, Luiz. Essas aí, ó. Aí é comum, é só a gente podar e tirar, porque tá dentro do normal, é o natural da planta, beleza? A segunda ocasião, coxonilha de carapaça. Mostra aqui bem de pertinho, olha o tanto de coxonilha de carapaça que tem aqui. Tá vendo? Então o que você faz aqui primeiro? Eu sempre indico, se a folha já está danificada desse jeito, poda, porque ela não vai recuperar, ela vai terminar de secar. E se algumas ainda estão começando a dar coxonilha de carapaça, passa a mão com uma luva, passa uma buchinha, tira e aplica termitrine. Uma tampinha diluída por litro d'água, tá bom? E você borrifa na planta de baixo para cima, principalmente. E a terceira ocasião que vai ter da folha secarem é com excesso de frio em regiões que dá geada, principalmente a região sul.